Olá meu canal, tudo bem com vocês? Comigo, tá tudo ótimo, tô trazendo mais um vídeo Já vai deixando seu like, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para mais vídeos aí nesse canal E vamos para a nossa vinheta e já voltamos, é nóis Então pessoal, hoje eu vim falar de um assunto sério e triste para vocês Como já viram no título, aí casamento forçado para as meninas Então isso aconteceu com a gente aqui há poucos dias, então eu decidi falar no assunto Então eu queria falar nesse assunto há muito tempo, mas eu tinha assuntos novos e eu mudava, não falava Então é mais uma coisa do Guiné-Bissau que eu não acho certo, que deveriam mudar e deviam acabar com essa porcaria Eu vou lá explicar o que aconteceu Primeiramente, em Guiné-Bissau tem algumas etnias que dão meninas novas para casamento A menina pode ter 12, 13 anos, já vai para o casamento forçado, ela pode querer ou não, ela vai para o casamento Então isso acontece muito e quando elas vão casar, casam com aqueles velhos, bem velhos, meio idosos, feios Que não sei o que passa na cabeça deles, mas eles já ficam marcando a criança Quando a família tem o filho ou a filha, a filha, com certeza é a filha Quando tem a filha, a menina tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, já começa a falar Quando essa menina atingir 12 anos, 13 anos, quando começar a crescer os seios delas Eu quero casar com aquela menina Então, tipo que os pais vendem a filha para um idoso, ou para qualquer homem por aí Ou para um homem, um amigo Então, é uma coisa chata e que eu acho que deveriam por uma lei bem séria mesmo Que deveria proibir essas cenas de dizer que não, é tradição, é cultura, é etnia, que eu sei o que Então, eu conheço muitas meninas que casaram forçados, não queriam casar, mas foram forçados a casar Então, contando a história do que aconteceu com a gente Uma menina, ela tem 13 anos E ela, quando a mãe dela teve ela, a mãe não quis ela, rejeitou ela Não quis ela como filha Então, a tia pegou e pegou a menina e ficou a cuidar dela Até agora que a menina tem uns 13 anos dela E a mãe aparece agora que a menina tem 13 anos E vem para quê? Para buscar a filha e levar para a aldeia Para dar casamento forçado para um homem Com certeza é um velho Então, a menina fugiu da casa da tia, com a roupa e tudo E correu diretamente para a minha casa Porque conhecemos a família dela Então, ela veio para cá, explicou a situação E meu pai falou que ela pode ficar aqui por enquanto Até resolver isso, que no dia seguinte ia levar ela lá para a polícia De menores e resolver o caso Então, o que acontece? No dia, à noite, chovendo forte Aparece aqui a tia e a mãe As duas vieram na chuva Entraram Eu abri a porta, entraram, sentaram aqui Começaram a falar bem, normal, civilizadamente A dizer, não, ela não vai levar a filha para o casamento forçado Ela nunca ia fazer aquilo Não sei o quê Tudo mentira Aí, do nada, a mulher começou a se alterar Que nem uma doida começou a gritar E o meu pai, como ele não teve paciência Pegou a mulher e expulsou ela fora de casa Falou para ela nunca mais voltar aqui Então, elas foram embora e chamaram a polícia A polícia veio aqui de manhã Falou para o meu pai ir lá na polícia Na delegacia prestar queixa É, não É, ouvir o delegado Porque o delegado mandou chamar ele Então, ele foi E, chegando lá O delegado chamou a tia, a mãe Conversaram E, depois, mandou eu levar a criança para lá Eu levei a criança, cheguei lá O delegado entrou com a criança E perguntou perguntas para a menina Perguntou para ela o que aconteceu mesmo Ela explicou tudo a mesma coisa que aconteceu Então, o delegado acabou por decidir Que a menina vai ficar com a tia Mas, se a tia maltratar a menina E proibir ela de ir à igreja Que ela vai E a tia vai ser presa E, se a mãe começar a levar a filha para a aldeia Ela também vai ser presa E vai ficar presa por um bom tempo Então, isso acontece muito aqui De dar casamento forçado a garotas E, uma igreja Assembleia de Deus guinense Que tem o rádio luz Eles meio que tem umas casas de abrigo Que eles recebem essas meninas Que são forçadas a casamento Elas fogem E vêm para lá e ficam lá Ficam lá Até começam a estudar E depois trabalhar E arrumam o marido que quer Porque ninguém é obrigado a casar com quem não quiser Então, é uma coisa muito triste Que eu não gosto Eu odeio isso Quando eu ouço a falar de casamento forçado Já meto a boca Já falo logo Não, não é uma coisa boa Então, graças a Deus Deu tudo certo para a menina Ela está boa E não vai ser dessa vez Ela não vai casar Então, eu já vi acontecer isso Muitas vezes As pessoas já perdem a sua juventude Porque vai e casa com um homem Que pode ser o avô dela Casa com ele E ainda tem filhos com ele E depois O homem morre E ela fica lá Com As combossas Porque tem Não é só uma mulher Que o homem tem O homem tem uma, duas, três mulheres Ou mais Então É uma coisa triste mesmo Que deviam considerar um crime Porque é pedofilia 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 A menina não tem 18 anos Não é a vontade dela casar com um homem É pedofilia Mas Não sei por que não resolvem isso Ou tem medo Ou não sei o que que é A justiça não funciona Isso dá uma pena Dá uma dor grande Mas Vamos continuar a defender as crianças Que Não Querem casar Forçado Tem que esperar Ter idade certa Com maturidade certa E casar Bem Então É umas itnias aí Que tem esse costume Nem vou chamar o nome Para ninguém ver aqui no comentário Ah Minha itnias não faz isso Minha itnias não faz aquilo Mas tu sabes que fazem isso Mas Pronto Não vou chamar o nome E melhor deixar assim Que Para vocês saberem mesmo Que tem Eu espero que isso acabe Porque é uma coisa muito antiga Que nem deveria mesmo acontecer Tu queres casar uma mulher Espera A mulher quer A mulher tem que ter 18 19 20 anos Ou 25 anos Se ela quiser casar com 50 Ela casa Mas se ela não quiser casar Não tem que forçar Então é uma coisa chata Casamento forçado Uma coisa Horrível Mas que acontece aqui sempre Então Eu vou deixar o vídeo aqui E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Escreva no canal Vamos Alcançar 2 mil inscritos aí Por favor Ou um milhão Mas vai demorar muito Mas Vamos aí Vamos continuar Não vamos desistir do canal E sempre que dá Vai ter vídeo novo aí Para vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau